Caprichoso Te amo meu boizinho verdadeiro Amor que eu cultivo o ano inteiro A alegria de ser azul torcedor E canto pra você essa toada Ao toque do tambor da marujada O sentimento que supera a paixão é o amor O sentimento que supera a paixão é o amor O sentimento que supera a paixão é o amor Ser caprichoso é minha honra É meu destino, meu desejo de amar Meu sentimento é imortal E todo sonho eu poderei ultrapassar Da minha estrela emana luz E no vazio do coração vai habitar Eu sou azul E vamos todos cantar Caprichoso meu amor é você Pois azul é minha alma A razão do meu viver Foi caprichoso meu amor é você Pois azul é minha alma A razão do meu viver Foi caprichoso meu amor é você Pois azul é minha alma A razão do meu viver Te amo meu boizinho verdadeiro Amor que eu cultivo o ano inteiro A alegria de ser azul torcedor E canto pra você essa voada Ao toque do tambor da marujada O sentimento que supera a paixão é o amor O sentimento que supera a paixão é o amor O sentimento que supera a paixão é o amor Ser caprichoso é minha honra É meu destino, meu desejo de amar Meu sentimento é imortal E todo sonho eu poderei ultrapassar Da minha estrela emana luz E no vazio do coração vai habitar Eu sou azul E vamos todos cantar Foi caprichoso meu amor é você Pois azul é minha alma A razão do meu viver Foi caprichoso meu amor é você Pois azul é minha alma A razão do meu viver Foi caprichoso meu amor é você Pois azul é minha alma A razão do meu viver Eu sou azul é minha alma Eu sou azul é minha alma Eu sou azul é minha alma Obrigado.